E aí galerinha, hoje a gente vai falar sobre essa parafusadeira aqui, a Top Shack modelo TS-ES-D1 Uma parafusadeira de 4 volts e 4 newton metros Ela tem esse, o eixo aqui deslocado do centro e isso aqui é bem interessante Então vamos dar uma olhada no review? Bora lá! Então vamos abrir e ver como que ele chega pra gente? Essa aqui é a caixinha da parafusadeira Top Shack, vamos ver se tem alguma informação aqui nas laterais Não Aqui ele tem algumas pequenas informações, o modelo é esse aqui, TS-ES-D1 Vamos ver aqui por dentro né, fazer o unboxing agora Livretinho da Top Shack Certificado de garantia Manual do usuário Ah legal, tem uma hastezinha daquelas articulável né, pra você conseguir parafusar em alguns ângulos meio chatos Isso aqui é interessante, vamos testar também Vem o cabinho carregador, ela não veio a fonte, mas ela carrega pelo USB E o plug é o micro USB, ó, do cabinho aqui Vem alguns bits, ó legal que você não vai precisar comprar bit Não sei da qualidade dos bits, a gente vai testar também pra ver como é que eles se comportam E aqui é a parafusadeira em si Ela não veio carregada Ah não, tá carregada sim, ah legal ó O gatilho ele só funciona se você tirar da posição Só que ele vai até o final ó Interessante Ele tem uma travinha bem pequenininha Até a indicação das luzes de carga aqui, ó Aí ele indica também, ó A direção que tá girando, ó Bem legal, bem completinha E o legal também é que ela é deslocada Aqui do centro, como por exemplo essa aqui da skill que eu tenho Então você consegue apertar parafusos que estão bem mais próximo, né, da parede Assim num ângulo de 90 graus, né Então a gente vai mostrar isso aqui também Vamos dar uma lida no manual E vamos ver quanto tempo precisa pôr pra fazer o primeiro ciclo de recarga dela Ó, o manual vem nessas cinco línguas aqui Vamos no inglês aqui pra gente dar uma olhada Ó, a bateria dela é de 4 volts máximo e nominal de 3,6 volts, né A velocidade dela é de 200 RPM O torque de 4 Nm Tempo de carga de 1 a 3 horas O encaixe dela é de 1 quarto Aí dá pra gente usar um carregador De até 2,1 amperes de 5 volts Ele não informa aqui o tempo mínimo de carga Né, pra essa primeira utilização Ele só informa que a gente deve carregar Inclusive ele dá aqui a informação de que baterias de lítio Você pode carregar a qualquer momento E pode tirar e colocar o carregador A qualquer momento do ciclo de recarga também Sem medo de danificar a bateria Aí aqui ele vai, ele tá explicando, né Que você deve conectar o cabo USB Aqui na porta E colocar ele pra carregar num carregadorzinho de parede Ou dá pra carregar também na porta USB do computador Conforme ele tá falando aqui Contanto que esse carregador tenha uma corrente menor do que 2,1 amperes Vamos pegar um carregadorzinho aqui e pôr ele pra carregar Esse aqui é o cabinho que vem nela Cabinho micro USB Tem cerca de uns 70 centímetros de comprimento Eu vou colocar aqui no carregadorzinho que vem na Bosch Go Que é um bom carregador, mas não tem uma corrente muito alta Não vamos forçar a ferramenta logo de início, né Lembrando que ela especifica que você pode usar um carregador de até 2,1 amperes Esse aqui vai no máximo até 1 Mas vai carregar sem problemas Aí aqui a gente pega o cabinho E a porta fica bem aqui, ó Nessa parte de baixo Ele tá indicando aqui que tá no mínimo, né A luz amarela aqui tá bem fraquinha Então vamos esperar aqui e ver quanto tempo vai levar pra carregar Enquanto a parafusadeira tá aqui carregando Vamos dar uma olhada nos acessórios que vem junto Vamos falar primeiro dessa haste flexível A ideia dessa haste aqui é a gente conseguir acessar locais que a parafusadeira simplesmente não vai caber Ou que tá muito ruim na questão de ergonomia, né Aí conforme a gente gira a haste aqui, ó Ele gira lá também, ó Vamos dar uma olhada nos bits Aqui a gente tem o extensor É bem acabadinho Ele é magnético Se a gente colocar o bit aqui, ó Ele vem e puxa, ó Ó, que interessante Que ele tem os torques de segurança, né Que é aquele que tem um furo no centro dele Ter os bits Philips comum também, né Fenda E tem os pose drive também E tem os pose drive bem grande aqui, ó PZ4 é difícil de vir PH4 também, ó Inclusive, dá uma olhada no vídeo que eu tô deixando aqui no card Os principais motivos que a gente destrói os bits Já passaram duas horas Vocês podem ver que já acenderam as três luzes de indicação Sendo a vermelha baixa carga Amarela carga média E a verde carga completa O interessante, antes que alguém pergunte Ah, se eu ligar direto na tomada ela funciona? Ó Tá no máximo aqui, né Tá pro lado Ó Ela acende só a tomada Mas ela não aciona o motor Pros dois lados, ó Inclusive, ela é bem forte Aqui não dá pra ver tanto Que tem um monte de luz, né Mas eu vou apagar aqui depois Pra vocês verem a potência da lanterninha dela Antes da gente começar os testes Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de parafusadeira Ela é uma parafusadeira Feita pra você fazer montagens Montagens de móveis pré-fabricados Daquele que a gente compra na internet Compra no varejo Que ele vem numa caixa todo desmontado Já e a gente pega e monta sozinho Esses móveis já pré-fabricados Eles já vêm com todas as marcações e furações feitas Então a gente vai simplesmente Aparafusar E colar as partes A gente não vai precisar abrir furos Nem nada do tipo Do mesmo jeito que a gente não abre Furo com uma chave de fenda Ou uma chave Philips Você não pode querer abrir um furo com uma ferramenta dessa aqui 4 Nm de torque Como a gente já viu aqui no canal É bastante força Inclusive já deixo o alerta aqui Quando a gente faz os testes Com as parafusadeiras Colocando um parafuso sem fazer pré-furo É só pra mostrar a capacidade da ferramenta Porque não é assim que você deve fazer Você deve fazer o pré-furo Com uma broca De preferência uma broca com escariador E assim fazer a montagem do parafuso Vamos fazer o teste de rotação No manual E aqui na etiqueta diz Que ela tem 200 RPM Como velocidade máxima 221 RPM Então já veio acima aqui Lembrando que a bateria está totalmente carregada Beleza Vamos fazer um teste de estresse aqui Vamos usar o nosso parafuso padrão dos testes aqui Esse parafuso Siser De 3,5 por 60 de comprimento Aqui é um pedaço de caibro de pinos E vamos tentar colocar ele sem pré-furo primeiro Aqui nesse primeiro teste Vou utilizar um bit da Dewalt Ela chegou no final aqui Perdeu a força Ela desligou sozinha Para proteger a bateria Legal essa característica Agora vamos fazer um pré-furo aqui E testar a entrada desse mesmo parafuso Com um pré-furo Já chegou o limite Não, não chegou o limite não Eu que tinha Apertei o botão aqui sem querer Agora chegou o limite Vamos fazer um teste Colocando parafuso nessa pecinha aqui Que eu montei de aglomerado Eu já pré-colei ela E agora a gente vai colocar o parafuso sem pré-furo Aqui no aglomerado Lembrando Que sempre que você vai utilizar essa maquininha O recomendado é você usar em peças com pré-furo Mas para a gente testar aqui Mas para a gente testar aqui a capacidade dela Vamos fixar em uma peça sem pré-furo Para esse teste a gente vai usar também parafusos de 3,5 Só que dessa vez com 30 de comprimento Lembrando aqui Novamente sem pré-furo Usando o bit da Dewalt Um aglomerado não dá nem graça para ela Um aglomerado não dá nem graça para ela E todos os 4 parafusos ela conseguiu entrar E deixar rente Vamos dar uma olhada aqui E aí está curtindo a nossa avaliação Dessa parafusadeirazinha Então não esquece de deixar o like Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida até agora E vamos voltar para o vídeo Eu tenho aqui um parafuso Philips e outro Pose Drive E a gente vai testar os bits aqui Infelizmente eu não tenho parafusos para toda essa variedade aqui de bits Mas vamos testar o PZ2 e o PH2 Que são os mais comuns Vamos ver se esse bit encaixa bem nos parafusos E vamos ver se ele aguenta entrar na madeira aqui Direto sem pré-furo Lembrando que não é esse o modo que a gente usa Primeiro vamos testar o PH2 Vamos testar também o prolongador Ele encaixa bem A gente pode balançar que ele não vai cair tão fácil assim Precisa fazer uma Uma certa força para tirar Mas Dá para você Já comprar e não precisar Comprar de imediato um bit Mas Lembrando que não é um Um bit premium Vamos lá E aí 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 Deixei ele patinar aqui de propósito, o bit deu uma desgastada sim, mas se você comprou a ferramenta e não tem nenhum bit, dá para utilizar, mas presta atenção. Lembrando que esse aqui não é um teste certo para fazer, aqui é um teste de estresse. Agora, parafuso Pose Drive, com bit Pose Drive, PZ2 né, o Pose Drive ele tem um encaixe um pouquinho melhor. Lembrando que nenhum dos dois são magnéticos, viu? Vamos simular a montagem no MDF, que eu tenho um MDF amadeirado, de boa qualidade, de 15mm, eu vou fixar aqui no nosso gabarito, vou prender e vou fazer os pré furos aqui, para a gente colocar os parafusos e a gente ver como que eles comportam. O escariador vai estar cerca de 20mm para fora, então o parafuso vai atravessar essa peça praticamente sem resistência né, a primeira, e a segunda peça ele vai ter que perfurar mais um pouquinho, o parafuso vai ter que perfurar a peça né. Lembrando que eu vou colocar três parafusos desse aqui, de 3,5 por 60mm. Então vamos lá, primeiro parafuso. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Lembrando que se você não apertar o botão, o eixo fica travado e você consegue fazer o aperto final na mão também ó. Nesse caso aqui, os três parafusos ficaram rentes. Agora a gente vai falar da característica de design que é o trunfo dessa ferramenta. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que o eixo dela é deslocado com o eixo da ferramenta aqui? E isso aqui ajuda muita coisa, porque você consegue fazer aparafusamentos mais rentes de uma superfície. aqui eu vou prender essa cantoneirinha aqui, nessa peça que eu fiz, para a gente testar o quão eficiente é esse eixo aqui deslocado. Vamos ver? Ela fica bem longe aqui. Ó, tem um... uma bela distância. Vamos colocar esse primeiro e depois a gente mostra para vocês os próximos. aqui não deu nem cóssega. Vamos mudar o ângulo aqui agora. Olha como fica longe da parede aqui ó. A gente aparafusa sem problemas ó. Inclusive, olha a folga que a gente tem só pelo fato dele ser deslocado e isso aqui a gente não encontra em qualquer ferramenta. mesmo nas ferramentas top de mercado, a gente não encontra esse eixo deslocado aqui que faz toda a diferença para fazer uma montagem de imóvel. E quanto ao eixo flexível? Não esquecemos deles. Vamos testar ele agora. Ó, eu vou tirar o bit daqui, vou colocar o bit nesse soquete aqui. Ele não é imantado, viu? Na verdade até é, mas é pouquinho. Aí essa outra parte a gente coloca aqui. Vamos tirar esse parafuso. Digamos que a gente quer tirar daqui assim também ó. Dá também. Vocês viram que ele dá uma bela torcida aqui né. Tem que segurar porque ele vai transmitir o torque todo para esse eixo aqui. Ela já tem uma facilidade por causa do eixo deslocado e ainda amplifica essa facilidade com esse acessório aqui. Inclusive dá para a gente parafusar desse jeito ó. Não sei que situação a gente usaria isso, mas dá. Aqui eu estou só com uma lumináriazinha. Vamos ver aqui a potência da lanterninha dela ó. Vamos apagar a luz para ver. Ilumina bem. Dá para ver bem onde que a gente coloca o parafuso ó. Antes de eu dar as minhas considerações e a minha opinião quanto a ferramenta. Gostaria de agradecer aos amigos da Banggood que enviaram esse equipamento para fazer o teste. Me surpreendeu bastante. Estou falando isso com sinceridade, vocês sabem que se a ferramenta dá problema eu falo né. E eu tenho provas aqui. Mas esse carinha aqui, ele surpreendeu bastante. Essa parafusadeira tem características que a tornam bem interessante. Eu já tenho uma experiência grande com esse tipo de parafusadeira. Porque esse modelo aqui, como ele é um modelo mais de entrada né. Não digo esse aqui em específico, esse tipo de parafusadeira. É geralmente a primeira parafusadeira que a gente tem. E não foi diferente comigo. Eu já tive alguns modelos dessa aqui, como aquela que eu mostrei no começo do vídeo. E eu fui comprando elas, elas foram quebrando, perdendo a bateria né. E hoje eu já parti para algumas outras ferramentas. Mas eu sei qual o valor que tem uma ferramenta desse tipo aqui. E vocês viram que ela faz algumas coisas que as maiores não fazem. Como a gente viu aqui abrindo ela, ela vem bem completinha. Eu só sinto falta do carregador. Mas, como ela usa um cabo micro USB. Como ela carrega com uma tensão de 5V. E uma quantidade de até 2.1A. Então, dá para a gente usar aquele carregador que está parado lá do nosso celular. Um ponto muito importante dessa parafusadeira aqui, mais importante ainda do que o eixo deslocado, é que ela tem bateria de lítio-íon. Geralmente, esse tipo de parafusadeira, ainda hoje, vem com baterias de níquel-cádmio que a gente sabe, como eu falo. Se você carregar por tempo errado, você estraga a bateria. Se você carregar... Se você tirar antes, ela estraga a bateria. Se você tirar depois, ela estraga a bateria. Se você olhar feio, você vai estragar a bateria de níquel-cádmio. Com a bateria de lítio, não. Bateria de lítio, você pode colocar e tirar da tomada, ou esquecer ela lá carregando, que não vai ter problema. Ela vem, como eu estava falando, bem completinha, né? Vem com um jogo de bits. Como a gente viu aqui, tem bastante variedade, mas não são bits de alto padrão. Tem esse acessório aqui, que não vou dizer que ele é o mais forte que eu já vi, mas ele quebra bastante o galho, como eu falei, né? Você tem que ficar ligeiro aqui, porque quanto mais você faz a volta, mais perda você vai ter. Que nem quando eu mostrei ali fazendo um desaparafusamento com ele em C aqui, ele deu uma torcida. Mas isso aqui já é inspirado nesse tipo de equipamento. Não é para você ligar na sua parafusadeira de 18V, senão você vai estourar. A gente olhando aqui, ela é bem construidinha, tem muito pouca rebarba, coisa pouca aqui. Na verdade eu achei só essa aqui. Ela tem essa empunhadura aqui toda emborrachada, dá bastante grip. A mudança aqui da direção fica fácil, tanto para quem for destro ou canhoto. Eu sou destro e tenho um pouquinho de dificuldade, mas acendo canhoto. O botão é grande, você pode apertar aqui ou aqui embaixo, porque ele aciona. Lembrando que na posição do meio ele trava, ele só vai acender a luz. Então, aqui fica um alerta. Cuidado quando você for transportar, não transportar de modo que fica aceso, você vai chegar com a bateria descarregada. Ela, como eu mostrei aqui, tem as indicações. Vamos ver o que o consumo após o teste. Olha, ele apagou a luzinha verde aqui, está com a amarela e a vermelha acesa. Então, creio que gastou aí uns 70%, 60% da carga. É uma ferramenta com as características padrão do mercado, ela disse que tem 4Nm de torque. Nos testes aqui que a gente fez, deu para perceber que realmente deve ser esse torque aqui que ele tem. Para a gente montar escrivaninhas, racks, ela vai super bem. Se você gostou dessa parafusadeira sem fio da marca Topshack, modelo TSSD1, Eu deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, um link para você comprar diretamente com a Banggood. Eu recomendo que seja a sua primeira parafusadeira, ou uma parafusadeira que você queira ter para acessar locais mais difíceis. Ou até também como uma ferramenta de backup, porque ela tem uma força bem considerável. Se você trabalha montando móveis aí, e o dinheiro não pode parar né. É uma ferramentinha bem valente, que a gente viu que ela consegue acessar espaços mais confinados, mais chatos de uma montagem de um móvel. Lembrando novamente que essa ferramenta aqui é para a gente usar na montagem de móveis pré-fabricados ou fazendo pré-furo nas peças que a gente vai montar. Que essa é a ideia desse carinha aqui, para substituir a boa e velha chave de fenda, chave Philips, que vai acabar com seu pulso. Te dando uma tendinite montando aquele rack que você comprou tão bonito no varejo. Então é isso aí, se você gostou dessa avaliação, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, e se inscreva no canal para não perder as próximas avaliações, beleza? Grande abraço, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri